Fala galera do Duque Tips! No vídeo de hoje eu trouxe meu Xiaomi 11T Pro com quase um ano de uso. E eu vou começar falando desse design dele que é simplesmente maravilhoso. Ele tem essa traseira com esses risquinhos, então isso ajuda a disfarçar os riscos. É uma traseira brilhosa, ele conta com a tecnologia 5G. E o que é bem legal, que pra você tá desbloqueando aqui na lateral da tela no botão Power. Então quebra um baita de um galho, porque quando eu vou clicar no botão Power eu já desbloqueio o meu smartphone. Sem contar que ele conta com infravermelho, então eu posso tá controlando o ar-condicionado, televisão. Não precisa ser só da minha casa, eu consigo controlar de todos os lugares aonde quer que eu esteja. Apenas abrindo aqui o aplicativo que é bem rápido, o aplicativo que já vem instalado aqui no meu Xiaomi 11T Pro. O nome dele é Mi Remote. É esse aplicativo aqui e você coloca, você seleciona aqui o ar-condicionado, televisão, o que for que você quiser controlar. E automaticamente você já se conecta com ele. Ele também conta com NFC, então é bem legal que eu posso estar cadastrando o meu cartão virtual e fazendo pagamentos por aproximação. Quando eu saio com o meu Xiaomi 11T Pro não preciso nem levar carteira, porque eu já tenho o meu cartão cadastrado nele. Então ele é um smartphone bem completo. A sensação que eu tenho quando eu vou jogar, quando eu vou assistir, porque ele conta com alto-falantes estéreo. E é sensacional a qualidade desse alto-falante. Porque é da Harman Cardon, a mesma empresa da JBL. Então realmente a qualidade em alto-falantes dele é surreal. Olha só essa animação de fundo que eu coloquei na minha tela AMOLED. Ele tem uma tela super AMOLED. É uma tela grande de 6.67 polegadas. Então quando eu vou jogar, vou assistir realmente em tela, não tem que falar, porque é uma tela super bonita, super fluida. Com uma taxa de atualização de 120 Hz. Então realmente em tela, esse smartphone não tá pra brincadeira. É com a sensibilidade de toque muito alta. E é uma tela Full HD+. Tem várias animações bem legais pra mim colocar aqui na tela AMOLED. Até porque os pixels, onde tá preto, ele tá economizando bateria. Ele não tá gastando bateria, porque é uma tela AMOLED. Isso já ajuda no dia a dia. Já imaginou? Você tá jogando uma partida e onde tiver um desenho em preto, alguma coisa preta, vai tá apagada. Então não vai tá gastando bateria. Isso é simplesmente sensacional. Ele conta com a proteção Gorilla Glass 7 Victus. Então é uma proteção sensacional. Que é uma garantia muito melhor aí com o meu Xiaomi 11T Pro. E o processador, com certeza, como vocês já sabem, ele conta com o Snapdragon 888. E com certeza é um processador sensacional aí. Que eu consigo jogar qualquer tipo de jogo disponível na Play Store. Com fluidez, tranquilidade com essa tela AMOLED de 120 Hz. Então realmente não tem o que falar na questão de processador. Ele nunca travou. E ele é um smartphone que demora muito pra esquentar. Ele realmente demora pra esquentar. Sem contar que ele tem essa economia de bateria. Então eu não preciso aí colocar ele pra carregar no meio da partida. E ele conta com gráficos Adreno 660. E ele conta com 8 de memória RAM. Então se eu saio do meu jogo, vou abrir uma mensagem do WhatsApp e volto no jogo, parece que eu nem tinha saído. Porque ele realmente é bem rápido. Pra você ter ideia da potência desse processador, ele conta com 759 mil pontos. Que é simplesmente uma pontuação enorme. É quase a mesma pontuação do iPhone 13 Pro. Então realmente não tem o que falar no quesito desse processador. Ele conta com 128 GB de armazenamento. Então eu acredito que vai dar pra usar por muitos e muitos anos. Porque é um grande espaço de armazenamento. Então não tem necessidade de eu estar colocando o cartão de memória. Até porque ele não tem entrada pra cartão de memória. Ele tem entrada pra dois chips. Eu posso estar colocando aqui dois chips e não tem entrada pra cartão de memória. Mas como eu falei, não vai ter uma necessidade de colocar um cartão de memória. Porque o espaço de armazenamento dele já é bem grande. Agora nas questões de câmeras, ele tem uma câmera padrão de 108 megapixels com sensor da Samsung. Uma lente grande angular de 8 e uma lente macro de 5. E a sua câmera de selfie é de 16 megapixels. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa câmera. Eu acho sensacional. Ele consegue com uma claridade, uma iluminação boa, tirar fotos com qualidade sensacional. E agora em bateria, que tinha que ser mesmo uma bateria bem grande pra aguentar tudo que eu posso fazer com ele. Jogar pra caramba. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Que é uma bateria bem grande. Que dura sim o dia inteiro. Dependendo do uso aí, dura até metade do outro dia. Se for um uso bem maneirado. Por exemplo, se você sair pra trabalhar, só mexer em vez em quando. E depois, voltar pra casa, ainda vai estar aí com cerca de 40% de bateria. E se você precisar colocar ele pra carregar, ele conta com uma carga rápida de 120 watts. Que simplesmente em 15 minutos ele tá com 100%. Então é uma carga muito rápida e realmente você não tem dor de cabeça com o Xiaomi 11T Pro. Se você quer garantir o seu, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu sou a Bianca Almeida. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho